Eu indico que ano passado a gente viu ali um rali acontecendo, novembro, dezembro, muito impulsionado de fato pela entrada de investimento estrangeiro no Brasil. A gente tem uma dependência muito grande, inclusive ali no peso desses investimentos para a nossa Bolsa e esse ano não tem rali pelo que a gente está vendo aqui. O governo não entregou de fato ali nessa solidez fiscal, parece que o investidor está ali desistindo do Brasil. O investidor, a maior parte do investidor, o famoso hot money, dinheiro que vem para a Bolsa, que entra rapidamente, faz uso de títulos de curto prazo, aproveita diferencial de dólar. Esse investidor ele nunca foi pró-Brasil, ele é a favor das oportunidades temporárias que tem no Brasil. O investidor que de fato vem e fica, que é o investidor americano, é o maior investidor direto no Brasil, que é o investimento direto, que esse investimento fica, ele não é o dinheiro volátil, o Brasil tem recebido um valor que é menos da metade do seu auge nos anos 90. Quer dizer, o Brasil não chega, o Brasil passou dos 100 bilhões de dólares por ano, hoje o Brasil mal chega a 49, 48, quer dizer, menos da metade. Então, o mundo se decepcionou com o Brasil com a frequência gigantesca, o Brasil não falhou em decepcionar o mundo em nenhuma vez. A última vez que o Brasil impactou positivamente o mundo e o mundo teve interesse no Brasil, foi o que aconteceu há 30 anos atrás, que foi o Plano Real. O Plano Real deu uma sobrevida para o Lula de dois mandatos. Se não fosse o Plano Real, nada do que foi alcançado do ponto de vista social, que a questão, vamos dizer assim, necessária para que houvesse a saída da pobreza de milhões de brasileiros, ela é a questão do término da hiperinflação. A hiperinflação foi uma das maiores responsáveis por essa distribuição pornográfica de renda que nós temos no Brasil. Porque o sujeito que tem renda disponível vai no IPCA mais 7 e fica lá. Ele não precisa fazer nada, o governo não é responsável por isso, porque o governo que é gastador. Não existe rentista, existe governo gastador. E o governo gastador toma esse dinheiro e expulsa do mercado todo mundo mais. Só que o cara que é salariado, ele tem a hiperinflação corroendo o salário dele. E não precisa ser só a hiperinflação. A inflaçãozinha que a gente tem hoje de 5%, que é uma inflaçãozinha pré-histórico do Brasil, ela destrói a camada mais pobre da sociedade, que além de tudo é assalariada. Mas isso acumula a renda na mão dos mais ricos. O mais rico que é, é mal? Não, ele não é mal. Inclusive porque o rentista que a gente tem aqui, que é uma falácia intelectual de rentismo, é o cara que tem dinheiro no FGTF. No FGTS. No FGTS. Então, qualquer um que tenha uma poupança, qualquer um que tenha um VGBL, um PGBL, todas essas pessoas que a gente costuma conhecê-las, não são agentes na personificação do mal do mercado, aquela pessoa sombria, querendo destruir a economia brasileira, não é essa pessoa. Não existe uma personificação. Mas o governo sempre trata do tema como uma luta, parece que... Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, entre o rico e o pobre. Vamos taxar quem ganha acima ali dos 50 mil para dar exenção para quem ganha até 5 mil. E aí você muito bem anteriormente colocou, se você for fazer a comparação, 50 mil reais, é 8 mil dólares. Quando você olha para os Estados Unidos, não é um cargo sênior, pelo contrário, é um cargo... Mas nem no Brasil. Nem no Brasil. Nem no Brasil. 50 mil reais por mês é um salário que o executivo médio alto recebe. Quer dizer, não é um super rico. O problema é que o Brasil não tem super rico o suficiente para você taxar. Porque o dinheiro desse cara não está no Brasil. E logo, logo, se a gente continuar nessa atuada, até o médio rico, que é esse cara que ganha 50 mil reais por mês, ele manda dinheiro para fora. É por isso que nesse ano, só nesse ano, até outubro, nós tivemos 56 bilhões de reais mandados para fora. 56 bilhões. É um recorde. Quer dizer, isso mostra que o brasileiro mesmo, não é só o investidor, perdeu a confiança, jogou a toalha e falou que não vai para frente. O Brasil é um dos países, junto com a China, junto com a Rússia, que mais exporta ricos. E não é super rico. Esse super rico já foi embora. O Jorge Paulo Lema tem residência fiscal e mora na Suíça. Esses caras não moram por aqui. O Severin mora em Singapura, país que acolhe. Inclusive, eu tive um debate esse final de semana acalorado no LinkedIn falando isso. Eu acho que o Brasil deveria isentar totalmente de imposto de renda o bilionário. Virar um centro de atração para bilionários que investem. Sua renda vai ser totalmente isenta, contanto que você invista aqui, do ponto de vista de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. E que você crie impostos e oportunidades para que... e você treine a população. Não pague imposto. Porque o bilionário já fez mais do que a sua responsabilidade. Porque são os bilionários que criaram milhões e milhões de postos de empregos, diretos e indiretos. São os bilionários que criam a inovação, que financiam tudo isso que a gente está... O cara não ficou bilionário porque o cara roubou o dinheiro. São poucas as pessoas que são bilionárias hoje que não criaram alguma coisa de grande impacto e transformou a sociedade. Então, a equidade para esse cara é ele não pagar imposto, mas faz esse cara investir aqui. Está cheio de país. O mundo está ganhando dinheiro, como Singapura. É um país que não tem nada. O bilionário vai para lá, bota o dinheiro e o sujeito tem uma grande oportunidade de ser um dos maiores centros financeiros do mundo. É isso que falta para a gente. A gente tem uma cultura da inveja. O brasileiro é um bicho invejoso. O brasileiro está acostumado de olhar para o outro e falar que o outro é rico porque eu sou pobre. Ele tirou de mim, roubou de alguém. E veja só o que está acontecendo nos Estados Unidos. A transformação da economia americana através da inteligência artificial. Acabei de voltar de lá e eu fiquei pasmo. São velhinhos que usam inteligência artificial. Não é só grandes empresas. Todo mundo usa inteligência artificial. Eu aluguei um carro e o meu carro tinha inteligência artificial. Ele até corrigia a minha pergunta quando o cara não entendia a minha pergunta direito. E ele já me sugeria o que poderia ser para usar o navegador, o GPS. Quer dizer, o mundo lá se transforma porque as pessoas usam e têm acesso. E porque esses bilionários fazem isso. Aqui a gente está perdendo oportunidade numa política sem nenhum tipo de cabimento da gente contra eles. Esse ódio ao rico, ao sucesso, ao mérito. Aqui a gente está perdendo oportunidade.